Um colheta da soja que segue mais um episódio aqui na temporada do Goiás Sei lá eu qual é o número desse episódio, se tu é novo no canal seja muito bem-vindo Eu me chamo Ricardo Patrini, moro lá no Rio Grande do Sul E nestes vídeos eu estou aqui em Jataí, Goiás, do Grupo VIT Fazendo a colheta da soja com o operador de colhetadeira Então esse é o vídeo de hoje, você vai acompanhar a vida aqui, o que está acontecendo Recadinhas, me sigam no Instagram Ricardo Underline Patrini lá no Instagram Todo dia a dia é postado com mais rapidez do que aqui no Youtube Eu estou colhendo a regulagem bem diferente, vocês vão escutar o rompo, eu já explico para vocês Se tu é novo no canal, se inscreve, deixa aquele like Não esquece, não esquece e também se tu for novo, esse é o primeiro vídeo A temporada do Goiás Aqui no canal, você vai clicar embaixo, ele está meu nome é Ricardo Patrini Você clicou ali e vai abrir a página do canal Tem vídeos, tem as abas ali, comunidade E aí você clica na aba playlist Aí na playlist vai ter todos os episódios enumerados em sequência dessa temporada do Goiás Tudo organizadinho ali, em ordem cronológica dos fatos Patrini, se quiser maratonar, você tem todos os episódios lá na sequência certinha dessa temporada Tem muito vídeo explicativo de manutenção dessa máquina, manutenção diária, revisão geral dela Vídeo ensinando a como operar, vídeo ensinando a como regular Então assiste todos os vídeos lá Que esses vídeos servem também para te aprender Tu está querendo trabalhar como operador Nesses vídeos eu passo muitas dicas E tu pode aprender comigo Eu não sei tudo, mas tento passar o pouco que eu sei E sigo sempre aprendendo e trazendo o meu aprendizado aqui para vocês Da forma mais honesta possível e trazendo informações realmente verdadeiras Eu procuro passar para vocês as coisas que funcionam numa prática Então eram esses recadinhos que eu tinha que dar Vamos lá, vamos falar o que é da coleta Estamos rolando um talhão bem bom Vou virar a câmera aqui Esse talhão aqui O Saúl com a máquina dele Numa ponta a outra dá 1.3 hectare colhido Cada passada De uma ponta a outra Eu estou colhendo um trecho até uma mancha de pedra que tem na frente ali Como é que eu estou colhendo? Regulagem Hoje está diferente Essa máquina aqui está quebrando muito grão Está quebrando muito grão O côncavo dela está todo aberto Literalmente todo aberto A última trava que tem Rotação do cilindro Estou colhendo com 380 de rotação no cilindro Essa soja que está sequinha Sequinha, sequinha, sequinha Essa roncadinha leve que vocês escutam aí É ronco do cilindro Olha a soja aí como está saindo limpo É meus filhos Nós acertamos a regulagem Nós mexemos aqui Mexemos ali E a regulagem vai ficando boa Olha aí Essa soja é bem limpinha É bonito essa soja aí Tem um pouquinho de quebrado Mas infelizmente esses quebrados aí Não tem o que fazer E alguém pode dizer que é redrilha Não, não é redrilha Porque está bem ajustadinha as peneiras Grão vai para a peneira certa Lá vem para o granelheiro Não vai grão para a redrilha Só o que está indo para a redrilha É vagem que não debulhou Porque o côncavo está todo aberto Mas mesmo assim está debulhando muito, muito, muito bem No sacapalha debulha 100% Não fica a meia da no sacapalha Três quartos Até o gaúcho chegar de volta Descarregado Com a minha taxa aí Não tem o que fazer Se eu baixar mais a rotação Fica inviável colher 380 já é uma rotação absurdamente baixa Absurdamente baixa Mas fica perigoso pegar a mancha de capim Verde e no meio tem que andar atento Pegar uma mancha mais verde E empuxa a máquina Porque é muito baixa a rotação Mas aqui como A gente sabe que é uma soja limpa Uniforme Está bem seca Está debulhando fácil Está para trabalhar nessas condições que eu falei É tudo uma questão de analisar a soja Analisar o que sai do graneleiro E saber o que tem que regular Aí você vai lá e regula Ver como é que está Regula de novo Testa Mexe só do côncavo Vai abrindo Vai abrindo Vai abrindo Vai vendo a diferença Abre um pouco Olha Abre mais um pouco Olha Tá Não é o côncavo Vai para a rotação do cilindro Mexe um pouco Olha de novo Mexe um pouco Olha de novo E assim vai indo Peneira é a mesma coisa Você não sai mexendo em tudo a máquina ao mesmo tempo Porque daí você não sabe o que está fazendo a diferença Você mexe primeiro numa coisa Depois você mexe na outra Então essas são as dicas aí que eu podia deixar para vocês Vou virar a câmera aqui Olha como é bonita essa soja aí Cinco mil e setecentos quilos Marcando no monitor do Saúl lá Estou ganhando a três pontos quatro por hora Olha ele sumiu na poeira lá Sumiu o homem na poeira Chegando o gaúcho aí Descarrega Vamos descarregar As duas máquinas chegaram a parar Não deu tempo de voltar Para descarregar Estamos aqui terminando o verde da estrada E a chuva vem vindo ali Não sei até que a hora da decolher hoje Acabar meio cedo E está ventando para a chuva Ih, ali está chovendo Olha para a tua esquerda Aqui a chuva que está vindo Olha o milharal Rendeu bem hoje Isso aqui é comprido para lá De lá tem que dar uns dois km de ponta a ponta Ajeitado tirando os caras Não demorou muito e choveu Chegou a chuva Foi só a frente daquele cheio E um pouco da detrás ali Não conseguiu me encher Mas o que foi colhido agora de tarde Foi um desses aí Um bicaçamba cheio Dois bitruc E mais essa frente aí Do bicaçamba cheio também Abarrotado Não sei como é que olhemos A chuva chegando E esse aí foi mais um dia de colhetas Sem muitas coisas diferentes Aqui colhendo 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 Estamos passando da metade Já da área total A expectativa é que agora Nos próximos 15 dias A gente finalize tudo Aqui as áreas Depois é revisão De colherdeira Lavar Limpar Tirar a poeira Essas coisas Deixar os nossos trintes E aí terminou A lida E nós vamos pra próxima temporada De outra atividade Não esquece De se inscrever aqui no canal Se não for inscrito Deixar o teu like Que ajuda muito E comentar O que você acha do vídeo Que ajuda muito também Que a gente produz O conteúdo no canal As dicas de vocês aí Ajudam demais Eu acredito que daqui pra frente Não vai acontecer Muita coisa que eu possa gravar Pra vocês É só ir embora mesmo Eu tenho roupa pra lavar Tenho que ajeitar meu Meu dormitório lá E mais um monte de coisa Pra fazer Meu cabelo Pra dar umas veiras E é isso aí Mas não vou filmar Essas coisas pra vocês É só lida mesmo Então valeu por ter assistido Até aqui Meu muito obrigado A todos vocês Que assistiram E a gente se vê No próximo episódio Todos os dias Às 18 horas Pra quem tá assistindo Na sequência E se essa temporada Se tiver assistindo Algum tempo depois É Entra na playlist E assiste todos os episódios Que já tem lá Tá bom? Até a próxima Tchau Tchau Obrigado.